Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos preparar uma costela com batata pessoal, essa costela é a costela gaúcha, aqui tem um quilo e meio de costela cortada e lavada, nós vamos utilizar pimenta do reino, colorau, tempero bainho, colminho, dois dentes de alho, uma cebola tamanho médio, sal, a batata e meio molho de tomate pessoal, vamos temperar nessa costela aqui, sal a gosto, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, o restante dos temperos a gente vai colocar na panela, a gente vamos dar uma refogada nessa carne, depois a gente vamos tampar a pressão e vou deixar 20 minutos, depois eu vou tirar a pressão e vou colocar batatas, aqui eu tenho meio molho de tomate, bora para a receita pessoal, aqui eu vou colocar um pinguinho só de alho, para afetar o alho, aí eu vou terminar a afetar o alho, vamos acrescentar um pouquinho, vamos acrescentar um pouquinho, vamos acrescentar o alho, Vamos lá. E agora a gente vai colocar a tampa pra dar uma refogada, sem a pressão. Deixar aqui dando uma refogada pra mim tá tampando com a pressão, pessoal. Ó, pessoal, deixei aqui refogando sem a pressão. Já refogou bem. Agora eu vou colocar a água que está fervida já, ó, se tá quente. Vou tampar, deixar os 20 minutos. Depois que passar os 20 minutos, aí eu vou abrir pra ver se amoleceu. Se estiver amolecido, eu vou colocar os outros temperos, molho de tomate, a batata. Pessoal, já se passaram os 20 minutos, vamos ver como é que tá nessa carne. Vou colocar os demais ingredientes e a batata. Já está bem molinho. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de tempero do baian. Tempiro a gosto, pessoal. Um pouquinho de tempero do baian. Um pouquinho de cominho. Molho de tomate. Vamos colocar também a batata. Agora eu vou colocar mais... Vou colocar aqui 3 minutinhos aqui, porque a carne já tá bem cozida, porque senão ela vai amolecer demais. Eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, já se passaram os 3 minutos e já tirei a pressão da panela. Olha como tá tudo cozidinho. A nossa batata, a nossa carne, pessoal. Mas é uma xícara só de água. Falei errado. Aqui já está pronta a nossa costela, pessoal. Espero que vocês gostem. Vão deixando seus like aí. Se inscreva no meu canal, quem não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. E faça a receita, pessoal. Olha como ficou molinho, pessoal. 23 minutos só que a costela ficou pronta. Porque, ó, acho que a carne também é bem molinha. Rapidinho ficou cozida, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo grande no coração de cada um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí